Ela tá atacada demais, gente. Eu não tô dando conta, não, dessa mulher. É muito papo. Gente, pelo amor de Deus. Gente, essa hambúrguer aqui, ela não é fácil, viu? Ela tá... É só eventos, é só eventos. Gente, vamos... Assim, a gente acompanhou cada capítulo, né, dessa história. A gente tá feliz por Bárbara Evans. Está feliz. Conseguiu segurar a gravidez de um bebê que agora já tem nome, já tem descoberta de sexo. Fez o Chá Revelação e é uma menina. É uma menina. E foi lindo o Chá Revelação. Teve aquele fogo gigantesco, né? Qual de Lavine com fogos também. Foi também, não é, Lavine? Foi. Que lindo. E aí, os pais aí, tem um videozinho, Nanda, que mostra aí, né, ou era Ayla ou seria Noa. Lindo, né, Nanda? Os nomes também. Ou seria o outro? Foi, foi. Foi tudo assim. Olha que lindo. Lindo, lindo. E aí, era o Chá Revelação, eles não sabiam, né, qual seria o sexo do bebê. Monique Evans estava. Estava lá, estava presente. Tem até um vídeo brincando ali. Ela e a Monique. E aí, ó, o Drone. E aí, no centro do bebê. Aí, aí, dourado, murado, dourado, 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 até que rosa. Ah, o meu foi assim também. As meninas dos fogos da Vilvinha me enganaram, porque, é, era assim, olha, a gente vai soltar fogos coloridos. E depois, elas montaram o nome, Magali Melo, de Lavínia, porque era o Lavínia e o Pietro, né, na Pai. Então, era assim, você fica olhando pro céu, que no céu vai estar fogos coloridos, enquanto a gente acende o nome da criança. Sim. De fogos também. E aí, quando eu olhei pro céu, comecei a ver as cores rosas, assim, e eu disse, gente, era aquela menina, cadê o azul? E não entrava o azul. Nada de entrar o azul. Quando eu olhei pra baixo, tava o nome Lavínia todo. O aceso foi muito bonito, não foi Desiree, Desiree tava lá. Tava no chão o nome, era o que? No chão, elas colocaram umas estacas, assim, com o nome Lavínia. Tudo apagado. Tudo apagado. Tinha uma capa por cima. Enquanto eu tava olhando pro céu e o céu já explodia, o rosa, mas eu ficava esperando o azul, então eu não olhava pra baixo. E aí, quando elas tiraram a capa que acenderam o nome inteiro, Lavínia. Tem vídeo disso, Nanda? Tem, tem, tem. Que lindo. Foi muito bonito mesmo. Foi assim, um momento. E uma surpresa muito grande. Vamos botar o TBT, Desiree. Vamos botar na quinta-feira, tá? Na quinta a gente põe. Foi muito legal. Agora, felicidades pra Bárbara Evans, né? Continuiu dando tudo certo pra Ayla. E ela tá transbordando da alegria, né, Nanda? Ela merece demais. Só as tentanças entendem, só as tentanças entendem. A volta do Jolari. João Guilherme, Larissa, Manuela, eles voltaram a se seguir. É isso. Por enquanto só. É isso, mas eu acho que não, Nanda. Eu acho que não, acho que são passados. Olha aí, quando eles eram bem novinhos, né? Eu acho que não. Acho que a Lari tá aí outra vibe. Já, já tá... Lembrando, João Guilherme é o filho mais novo do Leonardo. Irmão do Zé Felipe, que foi envolvido recentemente. Nenhuma polêmica, né? Isso, envolvendo ali a Picom, já de Picom, né? E também a Lígia ficou também com a Duda, ex-o-nego do Borel, que já ficou com o Gui. Menina, é o mestre, mestre danado, né, Nanda? Eu tenho uma figurinha no meu Instagram que diz assim, tá tudo alinhado. É um monte de fio assim, sabe? Tudo demaranhado. É tipo essa história aí. Mas ela já namorou ele e não se seguiam mais. Teve um evento, eles se encontraram, eles voltaram a se seguir, mas alguém perguntou pra ela. Ficou com ele, tá, 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 ela disse, não, somos apenas nos cumprimentados. É, não, eu acho que... Nesse caso, eu digo pra você. Tu acha, mulher? Acho, cenas dos próximos caras. Eu não, eu não, eu prefiro que não. Eu queria que a Larissa conseguisse um boy, ela tem cara de ser assim, ela pequenininha com um boy grandão. Sabe que o boy grandão não vai querer ir pra Disney, amiga? Vamos embora. Amanhã, amanhã tem mais. Obrigada a vocês todos pelo chá de Capim Santo, tá? É, amanhã o programa tá bem especial. Na quarta eu mostro o meu Capim Santo aqui. O sucesso é ser feliz, ser feliz só depende de você. Bem-vindo novembro!